Agora você tem a facilidade que precisava para ter um Chevrolet zero quilômetro Compra fácil, autovia A compra do seu carro zero, cheia de facilidades Prisma MT 1.4 2012 completo De 33.614 por 31.990 Financiamento com pasta de 0,99% IPI reduzido Tão fácil comprar um Chevrolet zero que até a concorrência vai correr pra cá Compra fácil, autovia Facilidades que fazem mais por você